Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Então, como prometido pra vocês, eu disse que assim que eu tivesse mais informações em relação à questão do prazo de renovação da CNH, eu viria com informação pra vocês, certo? Agora, pessoal, nós temos 9 estados aí que já estão aí aderindo à questão do prazo de renovação das CNHs, certo, pessoal? Bom, eu me chamo Cristian Neves, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque ativa o sininho de notificação, assim que tiver novidades aqui no canal, você vai ser notificado pelo YouTube, certo? Seu comentário também é muito importante pra gente, pra gente saber e, obviamente, criar essa interatividade, né? Ser um pouquinho mais íntimos aqui e saber de fato como é que estão chegando nossos vídeos até vocês, certo? Deixe seu like também e compartilhe esse vídeo aqui pra um maior número de pessoas, né? Inclusive, nós sabemos que esse vídeo é um vídeo de utilidade pública, né? Então, eu tenho outros vídeos relacionados a essa questão de lei de trânsito e também a questão de renovação de cartela de habilitação, Então, é interessante que esse vídeo seja compartilhado com o maior número de pessoas aí pra quem dê um conhecimento de fato do que vai estar acontecendo, certo, galera? Seguinte, os pratos de renovação da CNH, pessoal, ficaram interrompidos por conta do fechamento de alguns detrãs e é óbvio que esse fechamento dos detrãs é por conta da quê? Da pandemia, isso é uma coisa bem lógica, certo? E agora que aparentemente, né, as coisas estão voltando ao normal, entre aspas, vamos dizer assim, né? Aparentemente, as coisas estão voltando ao normal, né? Nove estados aí já aderiram à questão das datas de validade aí pra questão da renovação da CNH, certo? Obviamente, a CNH é vista desde o ano de 2020. Apenas quatro estados, né, como nós sabemos, não aderiu a nenhum tipo de solução, enfim, de ajuda em relação à questão da renovação, né? E agiram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Esses estados foram Minas Gerais, Roraima, Santa Catarina e Paraná, tá? Pra esses quatro estados, se sua carteira de habilitação venceu em 2020 ou 2021, vai vencer ainda, corra pra regularizar pra você não andar, enfim, praticando erros na infração de trânsito no dia a dia aí nesses estados. Repetindo os estados, Minas Gerais, Roraima, Santa Catarina e Paraná, certo, pessoal? Então, para esses quatro estados, não houve nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de questão de prazo lá pra frente, enfim, tudo normal, como se não tivesse ocorrido pandemia no Brasil, certo? Bom, lembrando que, tá, se a sua CNH venceu em 2020, você, obviamente, creio que todos os outros estados que não aderiram até então, pessoal, creio que vai ser nessa mesma esquema. Porém, isso é uma suposição, não estou afirmando, mas conforme eu for adquirindo novas informações em relação a essa questão de renovação, tá, eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal. Então, aparentemente, tá, vai ser mais ou menos assim. Se a sua CNH venceu em qualquer mês do ano de 2021, exemplo, esse vídeo tá sendo gravado no mês de agosto. Então, se a sua CNH venceu no mês de agosto de 2021, provavelmente, tá, se você não fizer parte desses novos estados que eu vou estar mostrando aqui no vídeo pra vocês, provavelmente você vai ter aí o prazo de renovação até agosto de 2022, certo? Porém, vamos ficar atentos em relação a essa questão comum toda aí pra saber como é que vão ser esses outros estados que ainda não colocaram ali uma tabela, um cronograma dos estados com relação à renovação, certo, pessoal? E aí, mais uma vez, eu vou trazer a pergunta pra vocês aqui. Como é que tá essa questão de renovação no seu estado? Coloca aqui nos comentários aqui pra gente queira essa interação, pra saber como é que tá aí. Assim, obviamente, né, a gente acaba trocando informação com outros inscritos, as pessoas que passam aqui pelo vídeo, pra poder aí, de fato, trazer uma informação mais concreta e mais precisa pra vocês, certo, pessoal? Mas aí, você já tá se perguntando, Christian, quais são os novos, né, os nove, né, os novos, nove estados aí que já estão com prazos determinados. Pessoal, é o seguinte, os estados são Amazonas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sergipe e Goiás, certo? Esses são os nove estados que estão agora com prazos determinados já, né, no calendário ali, em relação à renovação. No decorrer do vídeo agora, pessoal, eu vou estar passando pra vocês a tabelinha de cada estado aqui. Então, obviamente, se você achar que tem necessidade de você aplicar uma pausazinha ali no decorrer do vídeo, caso você seja um desses novos, sejam inscritos, né, que eu esteja assistindo esse vídeo, seja um dessas pessoas dos nove estados que estão aqui. Então, eu sugiro que você dê uma pausazinha ali pra você organizar e tal. Lembrando que, eu não estou afirmando que os demais estados, né, vão ser aquele prazo que eu falei. Prazo de vencimento em agosto de 2021, prazo de validade de vencimento em agosto de 2022. Isso, aparentemente, até são pra alguns estados dos novos que vão aparecer aqui no vídeo, certo? Porém, os demais estados ainda não temos informações em relação a isso, certo, pessoal? Então, agora pra vocês, vocês vão ficar com as tabelinhas dos novos estados, certo? E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gostaram do vídeo? Eu acho que sim. Acho que está dando para ajudar vocês. Nós viemos com 4 estados. Agora já viemos com mais 5. Então nós temos agora 9 estados que já aderiram à questão dos prazos. Então se você assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar seu comentário. O seu like que é muito importante. Certo? Sua inscrição no nosso canal e ativando o sininho de notificação. Porque só assim você vai ser notificado pelo YouTube. Certo? Sem falar. Obviamente no compartilhamento que é muito importante. Compartilhando esse vídeo aqui para o maior número de pessoas. Para que você possa obviamente trazer e levar mais informação para vocês. Enfim, compartilhe nos grupos que você... Grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Nas suas redes sociais como um todo. Certo, pessoal? Aqui abaixo nós temos também um botãozinho. Que é o botãozinho de formato de um coração. Onde você pode estar fazendo doação para o nosso canal. E lembrando que toda e qualquer doação que for feita através desse botão. É obviamente que vai ser investido aí em benefícios para o canal. Certo? Câmera. A questão de microfone. Enfim, iluminação. Estou querendo voltar com o projeto do Polo também. Se vocês não sabem. Nós temos um Polo Highline 200Ti. TSI 19-20. Então nós estamos aí querendo voltar novamente com relação ao projeto do Polo. Certo, pessoal? Sem mais denogas. Vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto. E tchau. Obrigado.